Bom, agora vamos voltar ao vivo com o Claudio Silvério, porque ele é outro que, além do nosso telespectador, que vai ganhar ingresso, que vai se dar bem, ele também tá se dando bem com o café da manhã, olha lá. O que será que ele já comeu? Tá escolhendo. O que é isso aqui nessa vasilhinha aí, ó? É cuscuz? Ah, delícia! Ê, mano, você sabe tudo, hein? Olha! Esse é o cuscuz, rapaz, ó. Eu adoro! E gourmetizado, o negócio aqui tá invocado aqui, viu? Você adora o cuscuz? Eu vou deixar um... é pedaço que fala de cuscuz ou um punhado? Um cadinho. Como é que fala, cuscuz? Pedaço. Vou deixar... vou deixar... é, vou deixar um pedaço. Eu vou levar uma mãozada de cuscuz pra você, tá? Vou encher aqui, vou levar. Mas eu limpei a mão. Aham. Tá, limpei a mão, tava brincando com o cachorrinho aqui, o Schmidt, mas eu limpei a mão aqui. Ó, Manu, olha aqui quem é que convidou a gente pra tomar esse café da manhã mais que especial. Dona Maria Ferreira, tudo bem com a senhora? Agora mais calmo. Bom dia, a senhora tá com quantos anos? Como é que tá a vida da senhora, casada, solteira? Como é que tá? Eu tenho 71 anos. Atualmente tô solteira. Opa, deixa eu chegar pra cá, a cadeira. Aqui, pra cá, mais de cá, aqui e tal. Mas é por opção. E é, eu acho que hoje em dia a gente tem que viver bem e seguir a vida. Homem atrapalha demais a vida da mulher? Enche a paciência, é? Não, não tá assim, né? Mas a gente vai chegando um certo tempo, a gente tem que, a gente opta, sozinha ou não? Mas eu tô sozinha. Não, mas ó, só tá sozinha agora, mas só foi casada, só teve filhos, como é que é? Conta um pouquinho da história da Dona Maria Ferreira pra gente, que eu tô sabendo aqui que a senhora veio de longe, né? É, eu vim em 1973, lá do estado Mato Grosso, pro Goiás. E nós viemos na família toda, nove irmãos. Quais irmãos? Nove. Jesus. Seis mulheres e três homens. E agora só tem nós oito, né? Mas, é, vinhamos pra cá e adotei Goiânia, no coração, eu sou Goiânia de coração, aqui eu adquiri minha família. Quem tem assim que menininho aí? Tenho dois filhos, um casal, né? Tenho uma neta. E aqui foi aonde eu... Ó, deixa eu falar agora pra senhora, a senhora tá enrolando aí, quem que é, Manu? Manu falou alguma coisa ali, eu não entendi. Ela falou que tem dois filhos, tem uma neta, né? Mas quem que é esse pequenininho aí atrás de vocês? O que que você tá resmungando aí, Manu? Manu, deixa eu trabalhar, Manu, não dá trabalho não, que o retorno aqui não é daquele jeito, que você já sabe. O negócio é o seguinte, a senhora é lá do Ceará. Senhora não, sua família é do Ceará. Aí o pai da senhora foi lá pra São Paulo, depois foi pro Mato Grosso, depois foi pro Paraná, depois foi pro Goiás. E é aqui, senhora... E aqui nós ficamos. E todo dia assiste o Balanjear ao Manhã, é verdade, Bia? A senhora assiste a Record? É, a hora que eu levanto, agradeço a Deus por ter mais um dia e assistir o primeiro botãozinho da televisão Record. Opa! Que beleza! E o que que a senhora preparou pra gente aqui? Nós estamos resenhando demais, bota um gole de café pra mim aqui, por favor. Ó, enquanto ela coloca, Cláudio. A gente fala assim aqui, um golinho... Aí. Um golinho ou um bolão? Não, põe um golão, ué. Aí, tá bom, bom. Manu! Manu, deixa eu trabalhar, Manu! Desliga esse retorno do áudio, põe a televisão lá. Manu, eu dei uma sugestão, é pra usar as repórteres mulheres, entrar no quadro. Ó! Olha aí, Manu! Não, 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 não. Epa, pra ele, ó. Só não tá... Ó, Maria Perreira, eu tô sentindo que a senhora tá discriminando os homens aqui, ué. Tá, não. Tá, não, porque dá oportunidade pra elas, só vocês que verem. Não, mas elas não comem nada, não. Comem. Põe um cuscuz aqui pra nós, aqui. Põe, vamos conversando, põe um cuscuz. Elas não comem nada, não. Elas tudo magrinhas. Elas não comem cuscuz. Não comem nada. Ela fala, mas não comem nada. Manu, como é mamãozinha, se tem maçãzinha. Não tem problema, não. Eu também sou assim. Não, mas pra que a senhora tá espalhando o cuscuz cheio? Não, a senhora vai pôr o cuscuz tudo pra mim, ué. Pera aí. Não, mas você não vai comer? Eu vou, mas tem que comer de tudo, um pouco aí. O que você tá fazendo aqui, menino? Você quer um cuscuz? Quer? Pera aí. Dá pra sua mão aqui. Dá sua mão aqui. Dá a mão. Ó, ó. Coma aí. Vai ver o vídeo. Não, você não engoliu, não, cabra. Vai. Vai, jogou a cabeça pra trás. Aí, Manuela. Ó. Aí, quinta, é, meus vizinhos, três irmãos meus aqui. E esse aqui é meu vizinho também, o menor. Ah, tá bom. É o neto adotado. Pai, deixa eu ver se o cuscuz... Só vai falando aí que eu vou comendo cuscuz aqui. Levantou seis horas da manhã pra vir ver o Fred, é, o Cláudio. Ó, o Cláudio. É eu falar comendo cuscuz. Não, fala não. Deixa eu falar aqui. Eu vou dar a dica pra dona Maria, não sei se ela tá me ouvindo lá na TV. Põe pra ela aumentar o volume da TV aí. Vai falando aí. Ela põe ele pra lavar a louça. Mas eu, eu tentei, porque a Indaiá falou que você comia cuscuz. Gente, a Manuela não para de falar. Eu tô escutando. Fala, criatura. Deixa, fala. Eu tô, eu já sei que na sua casa, a Keilinha te põe pra lavar a louça. Tô dando a dica pra dona Maria, colocar você pra lavar a louça também. Aí, gente boa. Quem tá com a vontade de tomar? Ah. Ela tá falando pra eu lavar a louça depois daqui. Não, pode ficar tranquila, eu lá. Eu vou deixar aqui, eu lavo. A gente... Manuela. Não, ó. Põe um pão de queijo aqui. Põe um pão de queijo aqui. Não para de comer. Põe um pão de queijo aqui. Ó, chega. Põe dois. Não, gente. Ele não fala, ele só come. O objetivo do quadro é contar a história. Ele só come. Ó, faz o seguinte. Ó. Ó, o Tayron tá danando comigo aqui. Você tá danando comigo, não tá, Tayron? Tá. Chega, vai comer. Vai lá. Vai comer. Dona Maria, adorei conhecer a senhora, viu? Obrigada pelo carinho. Chega, corta o microfone. Dê que ele não para lá, ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau. O povo não deixa eu comer, não deixa eu fazer os treinos, não deixa eu trabalhar. Um fica falando no meu ouvido aqui, Dom Maria. É pra encerrar, deixa eu ver quantas horas. É porque tá acabando o programa, tá acabando. Então... Obrigado pelo convite. Obrigada, viu, Manuela? Obrigada e você é sempre bem-vinda na minha casa. Ô, minha querida, obrigada pelo carinho, viu? Adorei saber que a senhora fica ligadinha com a gente. Da próxima vez eu vou. Olha lá, e ele fica com... Gente, atrevido. Atrevido. É, bem. Essas férias do Marcelo vão ser longa. Ó, me deu até calorão. Do sufoco. Ele... Tocando o ombro dela. Pai, tira ele aí. Vem cá agora. Tocando o ombro dela.